Boku no Hero capítulo 250 nos deixa claro que Toya Todoroki morreu, será que morreu mesmo? Bom, talvez podemos colocar entre aspas esta suposta morte de Toya Todoroki. O que importa aqui é a ligação de Endeavor e esses acontecimentos misteriosos com Toya e como isso o coloca sufocado e contra a parede quando o seu filho Natsu acaba sendo pego por um vilão. Como o Endeavor vai reagir a isso e acima de tudo o que matou Toya Todoroki? Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem. Boku no Hero capítulo 250, um capítulo interessante se você não prestou atenção em todos os detalhes dele. Eu vou trazer umas coisas bem legais aqui para vocês, inclusive vou tentar desvendar como foi essa morte de Toya Todoroki. Vou jogar uma teoria aqui para vocês que vai dar uma bagunçada na mente aí de vocês. Antes de eu começar, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like para dar uma ajuda aí para o meu trabalho e bora lá falar de Boku no Hero capítulo 250. Bom, esse capítulo ele se inicia com um vilão chamado Endin, observando a casa de Endeavor. E buscando um reencontro tão aguardado com o herói que o prendeu há 7 anos atrás. Se observarem bem nesses quadros iniciais, Endin injetou algo nele mesmo e eu aposto que é a droga que aumenta o poder das peculiaridades. Isso vai dar uma vantagem e tanto para o seu plano. Podemos ver Natsu saindo de casa e entrando na visão do vilão. E temos um corte para a conversa entre os três jovens e Fuyumi que revela que Natsu acredita que foi o próprio Endeavor que matou Toya. Porém a maneira como Fuyumi disse esse ponto faz parecer que não foi o que realmente aconteceu. E por isso eu colocaria uma aspas também na morte de Toya. Bom, o fato de Natsu culpar Endeavor pela morte de Toya nos leva a várias linhas de raciocínio. Eu vou colocar duas delas aqui. Pode ser que ele esteja realmente diretamente ligado a essa culpa. Talvez tivéssemos aí quem sabe um Toya supostamente morrendo por utilizar os seus poderes durante um treinamento. Ou quem sabe indo atrás de um vilão para provar ao seu pai e a si mesmo que ele poderia controlar o seu poder. Se Toya morreu mesmo depois que Shoto se queimou e ele era mais velho que Fuyumi significa que Toya provavelmente estava quase indo para a escola de heróis nesse momento em que ele desapareceu. Então é muito possível que ele tenha sido morto em uma luta com um vilão ou tentando quem sabe utilizar a técnica final, o Flash Fire. O Flash Fire faz muito sentido quando ligamos a desfiguração de Dabi. Mas ainda não explica muito sua mudança de caráter se realmente Toya for Dabi. Se formos para a linha de que Toya perdeu a sua vida contra um vilão, podemos talvez criar algo e teorizar que quem sabe o tal vilão possa ser esse deste capítulo, o Ending. E ele era um ladrão de anos atrás que foi pego e preso por agressão pelo próprio Endeavor. Ele sabe onde vivem os Todoroks. E o Ending no passado provavelmente se esgueirou quem sabe para a residência dos Todoroks e capturou um jovem Toya da mesma maneira que ele repete agora com o Natsu. Possivelmente quem sabe Toya com o refém iniciou as suas chamas. O vilão consegue escapar por pouco, mas Toya perdeu totalmente o controle e destruiu a si mesmo. Suas chamas eram tão fortes, talvez demais, para que o próprio Endeavor pudesse fazer algo a respeito. Eu não sei onde estavam os outros irmãos nesse ponto, mas pode ser que quem sabe estavam na casa e o Endeavor teve que salvá-los. Mas não conseguiu voltar a tempo para resgatar Toya. E quem sabe quando as chamas se apagaram, presume-se que Toya desapareceu em cisas queimadas. Faz um pouco de sentido até porque o Ending parece ser um vilão que não é tão forte assim, já que teve que utilizar essa droga neste ponto novamente para conseguir um poder a mais. E se Toya realmente for Dabi, e eu aposto as minhas fichas que sim, eles são a mesma pessoa, pode ser por isso que Dabi matou diversos criminosos enquanto estava recrutando para a liga dos vilões. Por que eu digo isso? Porque talvez ele ainda tenha um senso heróico perdido lá no fundo do seu subconsciente, mas algo muito ruim aconteceu e seu lado maligno aflorou e tomou conta dele. Podemos colocar também o fato de que quando o Shoto nasceu, o Endeavor começou talvez a se concentrar apenas no garoto e ignorou seus outros três filhos. Então se ligarmos ao ponto de que Toya morreu nesse possível embate, o Endeavor talvez havia desistido de treinar Toya, o que ocasionou no seu descontrole de poder. E o jovem Toya tentando recuperar a sua atenção depois que seu irmão mais novo nasceu, começou a trabalhar e tentar impressionar um pai que era totalmente indiferente e por fim tudo explodiu. Acho que é uma linha bem interessante do que pode ter acontecido. Mas e vocês, como acham que Toya perdeu a vida? Ele perdeu o controle durante um treinamento ou ele perdeu o controle contra um vilão? Será que foi isso que realmente aconteceu? Deixa a sua teoria aqui embaixo para a gente tentar montar alguma coisa. Bom, depois disso temos o Endeavor entrando no seu carro com o Midori, a Shoto e o Bakugou. E o Endeavor diz aos três que além dos finais de semana, ele também os fará trabalhar por pelo menos dois dias da semana. Ele quer apressar as coisas. Porém no caminho vemos que Natsu foi atacado pelo vilão que parece estar utilizando bandagens de múmia. Mas na verdade ele tira as faixas da rua e as controla livremente. Que poder interessante. Ele tem o controle sobre as marcações do asfalto. Mas como isso realmente funciona eu não entendi muito bem. Ele pode utilizar qualquer faixa que estiver à vista independente de onde ela esteja. Se estiver na rua, se estiver em uma placa, até nas suas roupas. Ou somente coisas demarcadas com tintas. Bom, o Endeavor vai ao resgate do seu filho e o vilão pede que ele o mate se quiser salvar Natsu. Eu deixo uma observação aqui que é um vilão que se parece bastante com o Coringa. Que parcialmente quer provar diversas vezes nas histórias que o Batman também tem o seu lado sombrio. Sempre o incitando que ele só vai parar quando for morto pelas mãos do Homem-Morcego. E aqui, Endeavor matando um vilão apenas porque foi incitado por ele, poderia arruinar a sua imagem de herói. Número 1. Outra coisa é que o Endeavor é possivelmente um dos personagens mais inteligentes de toda a série de Mahiro Academia. Talvez depois do diretor Nezu e talvez depois de All For Once ele for tão inteligente quanto parece. O Endeavor resolve diversos casos, até como detetives, mais do que qualquer outra pessoa dentro da trama. Ele tem uma memória incrível, pode dizer o que quiser sobre o Endeavor. Mas ele como um herói, ele é realmente muito bom. A ênfase que ele coloca na velocidade para salvar vidas é uma última lição interessante para o trio jovem. Isso solucionaria o principal problema de Deku, Mirio, por exemplo, que tinha ao salvar Erin em seu primeiro encontro com Overhaul. Pensem se ele já aprendesse isso naquela época. O Endeavor se lembrar também de um vilão de 7 anos atrás é incrível. Considerando que o mundo é cheio de poderes e o tanto de vilões que ele já derrotou, é bem interessante isso. Talvez End tenha um significado particular para o Endeavor, quem sabe ligado ao próprio Toya como eu sintei anteriormente. Mas se não tiver o Endeavor lembrar de um vilão de 7 anos atrás é interessantíssimo demais. Mostra o quão inteligente ele é. Bom, no final deste capítulo temos Natsu todo enrolado naquelas bandagens de tinta enquanto chamas de Endeavor explodem em fúria observando o vilão. Esse vilão está realmente lascado porque o Endeavor mais 3 jovens que estão ansiosos para provar a si mesmos que podem superar o herói número 1 vai ser um trabalho e tanto para ele. Porém, lutar de perto pode ser perigoso para Natsu que é bem sensível ao calor, então eu tenho realmente a sensação de que quem vai brilhar aqui vai ser o trio que vai derrotar Endis. E temos também aquela dica de Shoto começando basicamente o dia dizendo que ele iria derrotar o Endeavor no quesito de velocidade para alcançar um vilão. Além disso, Endis está totalmente focado em Endeavor e não se ligou no problema triplicado que ele tem pela frente quando os jovens saírem do carro. Aliás, eu fico bem surpreso que demorou muito tempo para um vilão atingir a família do herói. Você pensaria que talvez a própria liga dos vilões teria feito isso há muito tempo? Afinal, no mundo de My Hero Academia não existe identidade secreta para proteger ninguém. Uma coisa para se pensar, por que não atacam as famílias? Interessante. Bom, é isso galera. Foi um pequeno review, espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe nos comentários. Faz o seu pequeno review também e me diz o que você acha dessa linha de raciocínio de que Toya morreu, supostamente morreu, de duas formas. Ou em treinamento tentando utilizar o seu poder ou quem sabe tentando derrotar um vilão. Mas de ambas as formas eu acho que ele estava tentando provar ao seu pai que ele era bom o suficiente. Já que quando o Shoto nasceu ele foi basicamente deixado de lado. Uma linha bem interessante, mas eu quero ouvir vocês. É isso. Se você curtiu, like. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.